Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapantes aqui na área, mano, chegando pra trazer Free Fire, né mano? Um joguinho de Free Fire aqui, dia 1º de janeiro de 2024 e a gente já começou como aqui, mano? Com um passe novo, né mano? Chegou aí novidades aqui no mundo Free Fire, eu era pra ter gravado antes, mas eu preferi jogar primeiro pra depois vir trazer aqui o vídeo. Chegou então o passe, choque de realidade, né? Desbloquear as recompensas gratuitas, a gente já vai atualizar aqui o nosso passe. A gente vai comprar o simples, tá? Não vou comprar o premium, vou comprar o simples. Vamos atualizar aqui, ó, porque eu só tenho 500 de dimas, né? Pode ser que amanhã venha mais aí, porque eu fiz a assinatura mensal, mas eu vou desbloquear aqui ele no modo simples, que é 250 dimas, tá? A gente vai ser o primeiro passe de 2024, mano, é esse aqui. Vamos desbloquear ele aqui no modo simples, né? E a gente vai fazendo as missões aí e quem sabe mais futuramente a gente vê aí, ó. Desbloqueado 11 vezes, né? Ano passado eu só não deixei de comprar um e agora tá aqui. Comprar um mais um, já vamos coletar aqui nossas premiações. Nesse passe, mano, tá vindo essa tiradeira aqui, que eu achei muito bonita a skin dessa tiradeira, tá? Com esse efeito e tal. Pena que ela não é atributada, mas é uma skin bonita, tá? Nesse passe tá vindo ela. Além disso também, né? Veio aqui esses pets, mas eu já tenho os pets, então não preciso pegar. Vai vir essa skin feminina aqui também, que eu achei bem bacana, tá? Essa skin. Olha aí, mano, que da hora ela tá. Deixa eu ver, aqui é pra ver os presentes. Deixa eu voltar aqui nela aqui de novo, cadê? Queria ver ela sozinha aqui, ó. Conjunto choquita, tá? Olha aí que da hora, mano. Eu achei legal essa blusa dela com esse efeito ali, né? Apesar de que vai ficar um pouco pesado em alguns dispositivos, mas é bem bonita ela. O sapato dela aí também é da hora. Cabelo, cabelo eu achei legal também. E ainda tem uma maquiagem também, né? Que é uma pintura ali perto do olho. Além disso, também tem aqui também essa caixa, tá? Que é a caixa presente do Dengo. Da parafal, mano. Olha aí que bonita também essa parafal, mano. Parafal tá muito bonita, velho. Tá louco aí, com coraçãozinho e tal. Ficou legal. Ela tem aqui o abate, né? Que quando você abate alguém, aparece na tela. Que você abate personalizado. Achei legal ela. Aí ainda nesse passo, a gente vai ter aqui ainda mais outra caixinha dela. Temos aqui o banner. Choque. Choque da realidade. Choque de realidade. Tem também aqui, de novo, aqui a... Isso aqui, mano. Eu achei muito ruim a galera fazer isso, mano. Você tem que ir pegando, coletando de pouquinho em pouquinho. Com isso, ela tirou várias outras premiações, né? Fragmentos. Mais caixa. Aí vem aqui essa caixa de espólio. Que eu achei bonita também. Essa caixa de espólio. Bem legal, né? Tem aqui... Muita gente tá falando que esse passo tá bem bonito. Ó, o carro. A skin do Jeep. Acho que eles deveriam trazer mais skin do Tuk Tuk. E daquele carro em anfíbio, né, mano? Já que o Jeep quase ninguém usa também, né? Se bem que esses dois, né? Mas é a caminhonete. E a McLaren que o pessoal usa, né? Vamos ver aqui o que mais tem aqui. E a skin masculina, ó. Tem essa bermuda, cara. Essa bermuda também tá bem da hora, hein, cara? E aí a skin masculina, né? Skin masculina. E lá no final vai ter... Deixa eu ver se tem aqui o que é isso aqui. É um token. Token da temporada 13. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem uma granada. Já a gente vai ver no detalhe aí a skin. Olha que da hora. O efeito bonito, hein? Ó, aqui ainda tem... É como que ela fica na mão. Ficou bonita. Vamos ver o que mais aqui. Eu acho que deve ter uma barreira de gelo aqui, né? Uma prancha, ó. No level 80. Cara, a prancha tá bonita também. Prancha. Vamos ver o que mais que tem. Deixa eu ver o que tem aqui diferente. Prancha aqui, ó. Opa, aqui, ó. Da pistola da M500. Ó, mano. Tá bonita também essa M500, hein? Vamos ver o que mais que tem aqui. E aqui a gente ganha a skin definitiva, né? Claro que quando chegar aqui você já ganhou ela aqui de tanto que você vai pegando ela ali, né? E não tem mais nada. No level 150, que eu acho que tem alguma coisa aqui. Deixa eu verificar aqui, ó. No level 130. Tem aqui a foice. Ah, foice padrão, mano. Essas foices aí quase ninguém usa também. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tem uma mochila, pô. Essa mochila aqui tá da hora, hein? Ó. Só um raiozinho ali nas costas. Aí no level 2 ela vira já a caveirinha com um raio na boca. E no level 3, aí, mordendo o raio, mano. E no último, que é o level 150, vem esse emote. Que é bonito, mano. Ó, mano. Esse emote tá bonito. Mas no level 150, né? E aí, pra você upar a skin, né? Você vai upar ela aqui, ó. Você vai personalizar ela. Personalizado. Pra pegar o último, né? Você vem aqui, ó. Primeiro. Vai vir com essa. Depois vem essa. E por último, essa aqui. Essa aqui, normalmente, só pega quando você compra as caixinhas, mano. Sem comprar caixinha, quase não dá de você pegar ela, né? Deixa eu verificar aqui uma coisa. Que se eu comprar, vou pegar aqui a skin logo masculina. Vai gastar diamante pra caramba. Por isso que compensava ter pego ela direto, né? Porque aqui eu vou ter que comprar 44 níveis. 650 com 200. É, uns 750, basicamente, mano. Se você comprar nos 750, você já pega ele. Veio a loja misteriosa, galera. Na loja misteriosa, chegou essa madrugada. Tá? Você pega ela aí com... Eu peguei 80% nela. Só que, olha só, mano. Pra quem tem muita coisa, ó. Não tá compensando pegar a loja misteriosa. Olha só. Tudo já possui. E aí, sobrou só essas caixinhas aqui de arma evolutiva. Que pra mim, mano, ficou horrível, né? Aí eu já peguei aqui essa skin masculina. Na parte feminina, tem a skin feminina aqui. Que tá bem bonita pras meninas aí que gostam de jogar com skin feminina. Ou até mesmo o cara que gosta de jogar com skin feminina. Tá bonita ela. Tem também aqui esse emote aqui, tá? Que eu achei legal. Inclusive, vou pegar logo esse emote. Já vou equipar ele logo aqui. Que eu achei bem bonito esse emote também. Esse emote eu achei legal. Tá? Vamos pegar aqui. Vamos equipar ele. Cadê ele? Cadê ele, mano? É esse aqui, né? Vou equipar ele aqui no lugar desse aqui. Pronto aí. Deixar esses outros emotes ali, ó. Legalzinho, velho. Bacana. Tá, peguei o emote. Deixa eu ver, ó. E aí aqui embaixo, mano, não tem nada pra eu comprar. Se eu quiser pegar a skin principal, eu vou ter que gastar com essas caixinhas aqui pra poder pegar essa skin feminina, mano. Tá? Mas aí eu não sei se vai compensar. Vamos ver o que mais que chegou. Como eu falei, chegou aqui na questão aqui do... Da ranqueada. Agora a gente tem esse esquema aqui, tá? De temporada. Olha, mano. Essa loja da temporada eu não tinha visto, não. Só que não atualizou ainda as skins aqui da temporada, galera. Tá, ó. Ah, ela virou uma caixa aqui, ó. Agora vem na caixa. Que essas skins antes elas ficavam separadas. Agora elas vêm aqui na caixinha. Tá? Não tem nenhuma skin nova. Só tá as mesmas que já tinha. Tá, então não veio nada diferente aqui. Ah, tem essa aqui. Ah, é feminina. Pera aí, maninho. Não veio nada interessante. Aqui atualizou que agora a gente tem esse esquema de patente pro ano todo, tá? Você tem que conseguir duas ranqueadas, tá? Duas ranqueadas. Você vai pegar esse emote aqui. Como duas ranqueadas, Maputo? Você tem que pegar uma ranqueada aqui e uma ranqueada aqui. Ou seja, ranqueada mestre, aliás, um mestre no Battle Royale e no Contra Squad. Esse mês. Vamos supor, você pegou aqui. Você já vai desbloquear essa aqui, beleza? Essa animação aqui. Conseguiu quatro vezes. Aí você vai pegar esse paraquedas aqui, que é muito bonito, hein, cara? Seis vezes você vai pegar essa ump, que também, cara, tá bonita. E se você durante o ano todo, durante o ano todo, você pegar CS e ranqueada normal, você vai pegar esse herói do amanhecer aqui, que é aquela tagzinha pra aparecer em cima ali do seu nome, mano, tá? Então vai ser 12 aqui em cima e 12 aqui embaixo. Uma vez por mês. A ranqueada é duas vezes no mês, né? Então esse mês veio agora a do Battle Royale ranqueado. Mês que vem, vem Contra Squad. Depois vem de novo o Battle Royale. Depois vem com CS. Depois é assim. Você vai pegando todas. E aí você vai conseguir desbloquear tudo isso aqui, tá? Então, como eu não costumo jogar Contra Squad, então provavelmente eu só vou conseguir pegar até aqui. Aquela outra ali eu não vou conseguir pegar. Eu não tenho o costume de jogar CS, mano, né? E aí aqui no demais, aqui na premiação, a gente tem aqui na premiação da ranqueada. A gente tem aqui você pegando aqui, jogando. Pegando ouro, né? No caso, você vai pegar primeiro essa skin aqui do Platina, tá? Dessa Kar98. Deixa eu ver. Kar98. Deixa eu ver se tem mais. Aqui tem também esse paraquedas, que tá até bugado ali o meu. Não tá dando de ver ele ali. Mas é o paraquedas aqui. Deixa eu ver. Aqui, cartão de recarga. É o paraquedas, a Kar98, chegando em diamante, você vai pegar e desbloquear aqui a parafal, tá? Que é a mesma que tá lá no passe. É parecida com a que tá no passe, né? A da caixinha. E pegando o mestre vai ser essa camiseta aqui, que cara, essa camisa também tá muito bonita. Além do emote, né? E aí pegando elite, você vai desbloquear o emote, o avatar e o banner, beleza? E a música aqui também você vai desbloquear as mensagens de respeito. Ó. Você vai desbloquear essa musiquinha pegando aqui mestre de honra. Chegando em elite de honra, você vai pegar e desbloquear essa panela. E se você pegar desafiante, aí você só vai pegar isso aqui, só. Desafiante era para ter mais coisa, né, galera? Mas infelizmente não tem. Bem, galera, então essa é a novidade que chegou aqui no Free Fire. Pegamos aí o nosso primeiro passo e comenta aí se você já comprou o seu passo ou não. E galera, se inscreve, ativa a notificação. Comenta sempre nos meus vídeos aqui no canal que eu sempre estou escolhendo alguém aí que comenta, principalmente nos vídeos de Free Fire, para eu estar mandando um passe aí de presente, tá? Então se você está interessado nesse passe, mano, floda aí, comenta, compartilha. Seja ativo aqui no canal, nos comentários, tá? No like, tá? Que eu vou estar trazendo aí o passe para vocês aí. Vou escolher as pessoas que comentam, que estão sempre interagindo nos vídeos para eu estar dando o passe, beleza? E na guilda também, galera. Aqui na minha guilda, eu também estou dando passe aqui dentro, tá? Se a galera está jogando aqui dentro, vai ganhar passe, tá? Porque a gente tem aqui, ó, sorteio de dima no top 5 da honra da guilda. A gente faz sorteio de dima e também de passe aqui dentro para quem fica aqui no top aqui da semana, tá? Normalmente eu escolho um por semana para estar mandando um passe aqui de quem está aqui nesse top aqui da semana aqui, ó. Tá beleza? Então é isso, moçada. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixa aquele likezão para fortalecer. Tamo junto. É nóis. Valeu. Fui. Tchau.